Coberta por esse lugar Oi, tchus! Então, hoje eu vim aqui fazer um vídeo muito legal pra vocês Que é a minha rotina do meu primeiro dia de aula Eu até dei essa abertura quando meu pai foi me acordar Só que eu tava com muito sono, assim, daí não dava pra escutar nada Se inscreva no canal se você já não é inscrito Porque aqui tem muitas novidades boas, então já se inscreva antes de começar o vídeo Até depois! Ai, meus tchus! Então, nós vim aqui pra fazer o meu primeiro dia de aula Então, vamos lá! Agora eu vou pro banheiro, lavar o meu rosto E pôr a minha roupa da escola Porque assim eu não vou pra escola Porque eu tô quase caindo no chão E agora sim Agora eu vou arrumar esse cabelinho E passar um perfuminho, um desodorantinho e um sapatinho Porque ainda estou sem sapatinho Porque ainda estou sem sapatinho Porque ainda estou sem sapatinho Né? Que coisa! Uuuu! Uuuu! Olha que linda, Roberta! Prontinho! Agora eu vou comer Agora eu vou comer Porque senão eu fico com fome Sabe? Porque quando a gente não come a gente fica com fome Sabe? Já não! Bom, agora eu vou te tomar meu cafezinho Que não é na verdade um cafezinho É um leitinho e bolachinhas quebradas Acabei agora Banheiro para escovar o dente Comparado Ôis! É um leitinho O que é isso? O que é isso? É um leitinho 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 A ver do batomzinho, gente. Vou pegar da minha mãe. Calma aí. Prontinho. Agora está na hora da mochila. Prontinho. Vamos lá. Como a nossa casa é pertinho, a gente já está quase chegando na escola. Minha escola está ali, olha já. Estamos, olha, comendo os carros na frente. Por que será? Ah, que legal. Minha escolinha. Estão chamando e eu não sei se já chamaram. não é o meu nome, porque eu cheguei um pouquinho atrasadinho. Mas, vamos ver. Essa hora é muito emocionante. A diretora fica lá no bem falando nananananana. E ela fala tipo, quinto, não sei quanto que quinto que eu vou ficar. É ela. Nananananana. Nananananana. Até chegar o nosso nome assim, sabe? Coisa. Ananana. Ai, eu estou mevindo. Ai, eu estou mevindo. Estava morando com a Beth, queria precisar de ela. A diretora está falando em algum... Assim, ó. O que é o seu nome? Olá, Maria! Opa! Opa! Porto, Rafael permite a parte dos canos, Manon permite a onda, o peça pode se tocar. Então, gente, foi isso, espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixa eu gostei, se você não gostou também deixa eu gostei, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui tem novidades boas, legais, maravilhosas, like, 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 comenta aqui embaixo se você gostou, que é tal, tal, veja esse canal e esse vídeo aqui, e é isso, tchau.